O senhor deve ser muito perguntado e muito comparado, no Twitter principalmente, com o atual presidente Jair Bolsonaro. Vocês eram uma imagem de nova política, o presidente ainda está aí. Eu queria entender como o senhor encara essas comparações. Teve também aquela foto que viralizou dele no jet ski, o senhor também. Como que o senhor compara? O senhor acha que tem mais diferenças ou mais semelhanças? As nossas diferenças são maiores do que as eventuais semelhanças. As eventuais semelhanças, Matheus, que existem, elas estão em primeiro lugar, porque em ambas as eleições, a minha eleição em 89 e a do atual presidente em 2018, foram eleições em que os candidatos vitoriosos, no caso lá atrás eu e no 2018 ele, nós não éramos tidos como favoritos no começo da disputa. Nós só nos tornamos favoritos nos últimos 45 dias, 60 dias que nos separava da eleição. Então, essa é uma coincidência. Há uma coincidência também, há uma coincidência também de nós estarmos trazendo uma mensagem de renovação nos quadros políticos. Essas são as semelhanças. Mas as diferenças já começam também daí, se comparando 89 com 2018. Em 89, eu me defrontei, quando eleito, com a inflação, e isso vai parecer a essa geração mais jovem, como algo que não vai conseguir realizar isso na cabeça, porque é um negócio tão fora de propósito, que é difícil até hoje para nós, mesmo que passamos por esse período, nós entendermos, puxa, será que isso aconteceu mesmo? O que é que aconteceu mesmo? Quando eu assumi, eu tinha uma inflação, o país tinha uma inflação de 80% ao mês. 80% ao mês. Isso significa, se você tivesse 100, na época, a moeda era cruzados novos, se você tivesse 100 cruzados novos no bolso e guardado, no mês seguinte, aqueles 100 cruzados novos, 30 dias depois, estariam valendo 20 cruzados novos. Então, era uma inflação que, brutal, e que afetava, sobretudo, as camadas mais pobres e mais necessitadas da população. Então, era o nosso grande inimigo que nós tínhamos que combater. Já em 2018, o atual presidente pega uma inflação de 4% ao ano. Ao ano. Ou seja, para ter uma inflação como a que eu peguei, precisaria de 20 anos com a inflação de 4% ao ano para que nós chegássemos ao ponto da inflação que nós tínhamos no único mês, lá em 89. Então, essa foi uma grande diferença. A outra grande diferença é que, na minha eleição, em 89, só teve eleição para presidente, diferentemente das outras eleições presidenciais, em que, no mesmo dia em que era eleito presidente, também eram eleitos governadores dos estados, senadores da república, deputados federais e deputados estaduais. E a minha eleição, como foi a de 2018, e a minha eleição foi solteira, a minha eleição foi somente de presidente da república. Depois, no exercício do mandato, a minha preocupação, eu tinha preocupações fundamentais com a questão dos direitos humanos, com a questão do meio ambiente, com a questão da preservação, da proteção das populações indígenas, para falar em três pontos que estão hoje em voga, sendo tratado também em relação a esse governo que aí está. Então, em relação ao governo que se instalou em 2018, há uma enorme diferença, porque hoje nós estamos vendo um descaso, uma falta de compromisso com a preservação ambiental, com a preservação da nossa floresta, a questão dos direitos humanos sendo desconsideradas, a questão, sobretudo, em relação às populações indígenas também sendo relegada a um segundo plano. Enfim, é uma diferença muito grande no compromisso social, englobando o compromisso social, esse grande guarda-chuva que assambarca tudo isso que eu aqui falei, desses três pontos principais, com o governo que está instalado hoje no país. Enfim, e vários outros pontos também, que não vou tomar mais o tempo de vocês com isso, mas, fundamentalmente, são essas diferenças. O senhor acha que ele usa o Twitter melhor do que o senhor? Ou não? Então, o senhor está na frente. Isso aí eu não saberia dizer. Eu acho que ele deve ter, claro, muito mais seguidores do que eu tenho, até porque ele fez toda a campanha dele com base nas redes sociais e utilizando, de forma muito competente, esse contato via redes sociais que ele estabeleceu. E aí tem uma semelhança que eu também vejo que eu posso associar ao início da nossa resposta. Uma outra semelhança é que, em 89, nós tínhamos um instrumento de comunicação de massa que era um instrumento inovador, que era a televisão. Então, realmente, na campanha de 89, eu acho que eu me vali mais e de melhor maneira, de melhor forma e com mais capacidade de comunicação à televisão do que os meus contendores, do que aqueles que estavam sendo candidatos, que estavam disputando comigo a presidência da República. E a semelhança é de que esse instrumento de 89, que era o mais vigoroso no contato direto com a população, ele se transformou em 2018 nas redes sociais. E quem melhor utilizou as redes sociais para divulgar os seus planos, os seus projetos e a sua mensagem foi o atual presidente da República. Então, isso aí é uma outra semelhança. Obrigado. Obrigado.